A CIDADE NO BRASIL Bom caçador, você foi bem. A noite está perto de terminar. Agora lhe mostrarei misericórdia. Você morrerá, esquecerá o sonho e acordará no sol matinal. Você estará livre deste terrível sonho de caçador. Ah, meu Deus! O que foi? A caçada, o sangue ou o sonho horrível? Oh, não importa. Sempre cabe ao ajudante dos caçadores resolver esses tipos de confusão. Esta noite, German participa da caçada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Diferente nos trein. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 A noite e o sonho eram longos. Tchau. Tchau. Tchau.